Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Neste vídeo eu trago pra você o resumo da novela Vai na Fé, que irá ao ar no capítulo desta quarta-feira, 14 de junho. Mas por favor, já vai deixando muito like aqui nesse vídeo. Se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho. Participe e responda a nossa enquete, deixando aí embaixo nos comentários o nome da cidade-estado de onde você acompanha a novela. E no capítulo desta quarta-feira, Theo tenta conter a raiva quando Lumiar o aborda. Sol pensa em Ben. Lui fala de Theo para Dora e Fábio. Lumiar se incomoda com os ciúmes de Theo. Sabrina e Simas se entendem. Theo e Lui brigam e Dora os repreende. Lumiar é hostil com Lui por causa de Theo. Sol se surpreende ao ver Ben cozinhando em sua casa. Jennifer se afasta de Theo após receber um telefonema de Hugo. Sol ajuda Ben na cozinha. Theo se incomoda ao ver a cumplicidade entre Lui e Lumiar. Vitinho avisa à banda que eles farão um show para arrecadar fundos para o filme de Vilma. Dora conversa com Lumiar sobre Theo e Lui. E no final do capítulo desta quarta-feira, Ben pede para ficar com Sol. Então essas são as cenas que irão ao ar no capítulo desta quarta-feira, 14 de junho. Por favor, antes de ir embora, já deixe muito like aqui nesse vídeo. Se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho. Todos os dias depois da novela, eu estou sempre por aqui com um vídeo novo pra você. Fui!